Oi gente, tudo bem? Bom, algum tempo atrás vocês deixaram aqui no post da minha comunidade pedindo pra que eu fizesse a leitura dos livros de Outlander. Eu fiquei super animada porque seria uma forma de eu conseguir ler todos os livros junto com vocês e seria uma oportunidade bacana também pra quem não leu os livros conseguir entender um pouco da trama nos livros. Bom, pesquisando sobre direitos, eu descobri que eu não posso fazer isso aqui no canal. Se eu começar a ler o livro, eu posso perder a teste de canal aqui no YouTube por conta dos direitos autorais, que são exclusivos da Diana. Então assim, eu poderia perder o meu canal, não conseguiria monetizar esses vídeos, daria talvez um rolo todo. Mas eu gostei demais da ideia, achei muito bacana e muitos de vocês compraram a ideia, o que eu achei bacana também. Então eu fiquei pensando aqui num projeto bacana que eu poderia trazer pra vocês e eu conseguir chegar a um formato de vídeo que eu acho que vai ser bacana e eu quero saber se vocês topam entrar nessa junto comigo. Bom, o que eu pensei foi que nós poderíamos fazer aqui no canal uma espécie de clube da leitura. Como funcionaria esse clube da leitura? Todas as quartas-feiras, às sete da noite, entraria um vídeo comentando um capítulo dos livros. Eu fiquei pensando, repensando se um capítulo seria pouco e eu cheguei à conclusão que não. Por quê? Outlander é um livro muito recheado de informações. Lá a gente encontra diversas informações, são muitos livros, livros que eles se completam, que eles fazem conexões entre si. Então a gente precisa ler com atenção, a gente precisa ler com calma. Então vai funcionar assim, toda quarta-feira eu vou vir aqui, vou fazer os comentários a respeito desse capítulo com vocês. Assim como eu faço com a série, eu vou fazer com os livros. A gente vai pontuar aqui as principais diferenças da série para os livros, vamos pontuar aqui os pontos importantes, os pontos que a gente precisa prestar atenção para obter respostas lá no futuro. Então assim, vai ser um resumo bem completinho de cada capítulo. Por isso vamos fazer um capítulo só por semana para a gente conseguir detalhar, para a gente conseguir conversar melhor. E vocês que quiserem acompanhar a leitura junto comigo para também pontuar aqui as observações de vocês, eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo o link para o PDF de todos os livros publicados em português. Graças a um seguidor do canal que deixou esse link disponível aqui em um dos comentários dos meus vídeos, eu vou conseguir repassar para vocês. Então vocês que sempre tiveram aí o sonho de ler os livros, que tem o celular, que tem o computador em casa, vão conseguir ler pelo PDF que vai ficar disponível aqui. Não se esqueçam então, em todos os vídeos que eu liberar, seja de Outlander ou não, vocês conseguem encontrar o PDF para vocês lerem de todos os livros já publicados aqui no Brasil. Assim vocês conseguem também acompanhar a leitura dos livros junto comigo. Eu vou precisar ler e reler várias vezes esses capítulos para fazer um resumo bem completo para vocês, para não deixar nada de fora. Eu até pensei que eu poderia talvez ler mais de um capítulo por semana, mas isso seria, assim, pesado para mim. Por quê? O que acontece é que eu faço vídeos para vocês na segunda-feira, já o Outlander, já. Esses vídeos são assim. Esses vídeos são pontuais. Eles sempre estão aqui no canal, sempre estarão. Vocês podem passar aqui toda segunda às 7 da noite. Vocês vão encontrar um vídeo sobre Outlander. Só se, assim, acontecer alguma coisa, assim, que, nossa, eu não consegui mesmo. Mas eu vou vir aqui avisar. O que só aconteceu uma vez foi quando eu precisei ficar internada, né? Nem quando eu ganhei o Luca eu deixei vocês sem vídeo. Então, assim, eu sou muito pontual nos vídeos das segundas-feiras. E eu quero ser assim nos vídeos das quartas, também com os vídeos dos livros. Então, por isso, eu vou ler somente um capítulo por semana. E, gente, quem tem bebê em casa sabe o trabalho que esses bebezinhos dão, o tempo que eles nos tomam. Então, assim, eu tenho o Luca, eu cuido do Luca sozinho. Meu marido continua trabalhando mesmo nessa quarentena. Então, assim, eu tenho que dar conta do Luca sozinho. E ele me toma muito tempo. Então, já fica difícil. Então, por isso, eu não vou me comprometer com vocês pra ler muitas páginas, né? Por semana. Então, tá aí, tô me explicando pra vocês o porquê de termos somente um capítulo por semana. Mas eu acho que pra vocês também vai ser bacana. Eu sei que, às vezes, a gente tá ali lendo, a gente quer ler muito mais. A gente quer continuar a leitura. Mas tenta ler, observar cada detalhe, absorver cada informação. Vocês terminaram de ler um capítulo? Não continua lendo, não. Vamos ler todo mundo juntinho, bonitinho, pra gente sempre comentar bacana aqui nos comentários. Terminou de ler? Ainda falta muito tempo pro próximo vídeo? Vai, volta a ler de novo. Quem sabe não passou algum detalhe que tu deixou desapercebido. Então, assim, eu acho que vai ser bem dinâmico pra gente. Vamos combinar assim? Quarta-feira que vem, então, a gente já vai ter aqui o primeiro vídeo comentando o primeiro capítulo de A Viajante do Tempo. Então, o primeiro livro que a gente vai ler vai ser o livro 1, A Viajante do Tempo, o capítulo 1 todinho. Quarta-feira que vem, vamos ter o vídeo aqui no canal detalhando, né? Conversando sobre tudo que a gente pôde encontrar nesse primeiro capítulo, inclusive as diferenças desse capítulo pro livro. Ok? Eu posso contar com vocês nesse projeto? Eu espero muito que sim, gente. Eu espero muito que vocês apoiem esse projeto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu vou responder, pra gente começar logo a nossa leitura e os nossos vídeos sobre os livros. Eu tô muito animada. Então, eu espero vocês, gente, semana que vem, pra gente fazer aí o nosso primeiro vídeo. Espero que eu possa contar com o apoio de vocês e a gente se vê lá. Um super beijo no coração de vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto